Caio Cris Deixa eu te explicar o que tá acontecendo É que ultimamente só tô me envolvendo Se for só uma vez Se não quiser possa ver, fechou? E a minha vida é na madrugada De mera forma ou então balada E quando eu falo que eu não tô brincando Você me liga pra ficar chorando Saiba que no conceito você já caiu Eu vou te mandar pra puta que pariu Eu vou te mandar Mas se for só um lance, tu vem sentando Mas se for só um lance, tu vem sentando Tchau, bava Venha, vem, 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 vem Deixa eu te explicar o que tá acontecendo É que ultimamente só tô me envolvendo Se for só uma vez Se não quiser passa a vez Fechou? E a minha vida é na madrugada De melhor forma ou então balada E quando eu falo que eu não tô brincando Você me liga pra ficar chorando Saiba que no conceito você já caiu Eu vou te mandar pra puta que pariu Eu vou te mandar Mas se for só um lance tu vem sentando Mas se for só um lance tu vem sentando Vem, 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 vem Cai, desliza e quica pro malandro Cai, desliza e quica pro malandro Vem, 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 vem Cai, desliza e quica pro malandro Cai, desliza e quica pro malandro Sai, desliza e quica pro malandro Cai, desliza e quica pro malandro Cai, desliza e quica pro malandro Saiba que no conceito você já caiu Eu vou te mandar pra puta que pariu 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 E aí, Legenda Funk, original!